Marqueirão pra me ganhar, não pode ser mori Antes de entrar na pista, toma logo o gore Tem que ter pegada boa, senão a morena foge Simô! Ei! Tome pegada, tome pegada, mancha aqui Coloquei no meu estaque, eu vou pra maquejada Rebolar no paredão e tomar muita gelada Coloquei o meu chardinho, meu chapéu e a budina Quem será esse baqueiro? Quem vai ganhar essa menina? Coloquei no meu estaque, eu vou pra maquejada Rebolar no paredão e tomar muita gelada Vou botar o meu chardinho, meu chapéu e a budina Quem será esse baqueiro? Quem vai ganhar essa menina? Vaqueiro pra me ganhar, não pode ser mori Antes de entrar na pista, toma logo o gore Tem que ter pegada boa, senão a morena foge Vaqueiro pra me ganhar, não pode ser mori Antes de entrar na pista, toma logo o gore Tem que ter pegada boa, senão a morena foge E pra ganhar maqueirinha, tem que ter pegada Coloquei no meu estaque, eu vou pra maquejada Rebolar no paredão e tomar muita gelada Vou botar o meu chardinho, meu chapéu e a budina Quem será esse baqueiro? Quem vai ganhar essa menina? Eu coloquei no meu estaque, eu vou pra maquejada Rebolar no paredão e tomar muita gelada Coloquei o meu chardinho, meu chapéu e a budina E pra quem será esse baqueiro? Que vai ganhar essa menina? Vaqueiro pra me ganhar, não pode ser mori Antes de entrar na pista, toma logo o gore Tem que ter pegada boa, senão a morena foge Vaqueiro pra me ganhar, não pode ser mori Antes de entrar na pista, toma logo o gore Tem que ter pegada boa, senão a morena foge Alô bateria, vem comigo Traparra da sobrinha Tome, tome, tome pegada boa, senão a morena foge Tome, tome, tome pegada boa, senão a morena foge